Aí você recebe um celular para fazer a troca da tela, troca uma, duas, três, quatro, cinco, dez telas e nenhuma resolve o problema, o tempo todo ele continua dando algum tipo de defeito. Bom, se isso está acontecendo com você, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai aprender como resolver. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu resolvi trazer um vídeo falando um pouquinho sobre o que fazer quando você recebe um aparelho para trocar a tela, troca uma, duas, três, cinco, dez telas e toda hora aparece algum defeito. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de inscrever aqui porque eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, quando eu comecei a consertar celular, por várias vezes eu passei por esse problema de pegar um aparelho para trocar a tela, testar duas, três, cinco, dez telas e toda hora aparecia algum defeito diferente. Às vezes não era o mesmo defeito, às vezes toda hora aparecia algum defeito que não era o defeito inicial. Por exemplo, peguei um aparelho e troquei a tela. De início, a tela fica piscando, vou lá, troco a tela de novo. A segunda tela não fica piscando, mas toda hora ela para o touch. Aí eu vou lá e eu troco de novo. A terceira tela não fica piscando e não para o touch. Mas às vezes eu estou utilizando, de repente eu apago a tela e quando eu vou acender, ela não acende mais. E várias vezes aconteceu defeitos desse tipo comigo. Aí eu acabava desistindo, devolvi o dinheiro para o cliente porque eu achava que aquele aparelho não tinha conserto. E hoje em dia eu tenho notado que muita gente acaba passando pelo mesmo problema que eu passei quando eu comecei de pegar vários aparelhos para trocar a tela, trocar a tela e muitas vezes acontecer de dar vários defeitos em várias telas diferentes. Então se isso está acontecendo com você, presta bem atenção nas dicas que eu separei aqui. Aqui, pessoal, eu separei algumas dicas importantes que podem evitar ou podem resolver esse problema de uma vez por todas, perfeito? E a primeira dica aqui seria, no caso, verificar se não é alguma falha no flex. Como assim? Pessoal, muitas vezes tem algumas telas que ela tem que ficar com flex em uma posição fixa. Às vezes pode ser questão de aterramento e às vezes pode ser somente a questão do flex mesmo. Vou pegar uma tela para explicar mais fácil para vocês. Prontinho, peguei ela aqui. Por exemplo, vamos supor que a gente tem essa tela e a gente vai aplicar. Tem algumas telas, pessoal, que elas vêm com aterramento. Renan, o que é o aterramento? Bem aqui, se você olhar no cantinho desse flex, você vai ver uma partezinha dourada bem aqui. Deixa eu ver se consigo focar aqui para vocês. Olha só. Essa partezinha dourada, pessoal, ela é chamada de aterramento. Bacana? Esse aterramento, muitas vezes, ele tem que fazer contato com a blindagem da tela. E muitas vezes a tela, ela vem com esse adesivo e a gente acaba só colocando aqui e não faz contato. Pelo fato de não fazer contato, muitas vezes o touch pode ficar descontrolando, pode ficar parando, entre outros problemas podem acontecer. Então a primeira coisa que você tem que verificar é se não é uma falha ocasionada aqui pelo flex. Então toda tela que chegar para você, que tiver que colar o flex aqui, a primeira coisa que você vai fazer é isso daqui. Você vai pegar aqui uma pinça, vai vir aqui, vai retirar isso aqui, retira ele, deixa desse jeito e depois você encosta aqui, perfeito? Quando você encostar aqui, você pode segurar encostado e fazer o teste. Se a tela começar a descontrolar o touch, pode ser que seja, porque essa tela, muitas vezes, não é para aterrar. Pessoal, é meio confuso, mas tem algumas telas que elas vêm com aterramento aqui, que não é para aterrar. Eu não sei porque eles mandam, mas não é para aterrar. Então se você fizer o aterramento e notar que o touch começou a descontrolar, você vai pegar uma fita Captain, vai passar ela bem aqui, passa ela bem aqui e você cola aqui em cima. Se você notar que quando você segurou aqui, com a fita Captain não descontrolou e funcionou certinho, significa que essa tela não pode aterrar. Então deixa a fita aqui para não causar mais defeito, perfeito? Bom, dito isso, se você notou que quando você fez isso daqui, com a tela no aterramento, ela funcionou normal, pode ser que seja por conta do aterramento. Então nesse caso, você vai abrir esse flex, vai passar uma dupla face aqui, mas tome cuidado para não pegar aqui no aterramento. Por exemplo, a gente está vendo que o aterramento está nesse cantinho aqui. Bacana? Está bem aqui. A minha dupla face, ela ficaria daqui para cá, daqui para cá, para não pegar o meu aterramento. Aí depois eu fecharia e ficaria coladinho assim. É desse jeito que tem que ficar, perfeito? Assim como o pessoal tem muita tela também que vem com defeito no flex. E às vezes não é que o defeito é para a fabricação. Tem algumas telas que o flex é meio podre mesmo. Então por esse motivo, qualquer mexidinha no flex faz alguma coisa parar e pode ocasionar algum defeito. Então quando chegar algumas telas que você está tendo muito problema, faz o seguinte, pega, passa uma dupla face aqui e cola bem certinho aqui para que essa parte do flex fique bem parada. Por quê? Porque às vezes, só dela mexer um pouquinho aqui já pode ocasionar algum defeito. Ah, Renan, colei aqui e resolveu o meu problema. Bom, é só colar, entregar para o cliente e receber o Pix aí, bacana? Renan, fiz a colagem aqui e não resolveu o meu problema. Eu continuo testando tela atrás de tela e mesmo assim não resolve. E agora? Agora, pessoal, tem a segunda dica. E a segunda dica é verifique se não é um problema por software. Pessoal, eu já peguei muito aparelho que eu testei várias telas, todas davam algum defeito. Fui lá, fiz o software e resolveu. Por que que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes o sistema, ele estava acostumado com a tela antiga. Então ele tinha reconhecido a tela antiga. Agora, quando você coloca uma tela nova, é uma peça diferente. E o sistema muitas vezes pode ter alguma dificuldade para reconhecer essa peça nova. Aí você vai testar a tela atrás de tela e toda hora ele vai ter dificuldade para reconhecer aquela peça e por isso, no caso, não vai funcionar. Para resolver, muitas vezes, tudo que você tem que fazer é passar o software nesse aparelho. Renan, vai resolver em todo aparelho? Não, pessoal, não vai resolver em todos. Inclusive, é bem pouco aparelho que isso aqui costuma resolver, mas pode ser que resolve. Então, por isso, é válido você testar isso daqui também, perfeito? Bom, dito isso, vamos supor que você foi lá, mexeu no flex, colou o flex, testou aterramento, testou sem aterramento, fez o software e a infeliz da tela continua dando defeito. E agora, o que você pode fazer? Agora, pessoal, a próxima dica seria trocar o lote. Pessoal, importantíssimo aqui. Muita gente me fala o seguinte, Renan, testei três telas de três fornecedores diferentes e o mesmo defeito está acontecendo. Pessoal, estão pegando com o mesmo fabricante, então, às vezes, eles estão comprando do mesmo lugar. Aí, você está achando que está testando tela diferente, quando, na verdade, você está testando várias telas do mesmo lote, só que em fornecedores diferentes. Então, quando isso acontecer com você, você tem que chegar, conversar com o seu fornecedor e pedir uma tela de um lote diferente. Fala para ele assim, olha só, essa tela aqui, ela está me dando bastante defeito e eu acho que pode ser um defeito no lote. Você tem algum lote diferente, alguma tela que você tenha comprado antes ou depois desse lote aqui que eu possa testar? Porque assim, você vai ter certeza que você vai estar testando um lote diferente e dessa forma, você consegue ter certeza de se é ou não um defeito no lote, perfeito? Então, não esquece, troca o lote porque isso daqui já resolveu um monte de vez o meu problema, perfeito? Dito isso, pessoal, também vou ter algumas placas que mesmo fazendo tudo isso aqui que eu falei, elas não vão aceitar a peça, vai ficar dando erro o tempo todo, vai ficar dando algum defeito diferente e a única coisa que você vai poder fazer para resolver vai ser colocar uma peça original retirada. Pessoal, não sei dizer o que acontece. Tem algumas placas do mercado que elas simplesmente rejeitam qualquer tela paralela que a gente coloque. Original China, original Nacional, Incel, qualquer peça que você coloque que não seja original de fábrica, ela simplesmente não aceita. Inclusive, recentemente, eu peguei um M13 com esse problema. Testei um monte de tela, ele não funcionava o touch. Peguei uma tela original retirada e ele simplesmente voltou a funcionar o touch. Ah, Renan, mas era defeito de software? Não, pessoal, não era defeito de software. Eu fiz o Nowgrade, fiz o software, fiz de tudo e mesmo assim o aparelho não funcionava. No caso, ele só aceitou uma peça original retirada. Renan, mas é muito aparelho que isso acontece? Não, pessoal, não é muito aparelho que isso acontece. São pouquíssimos e até hoje eu devo ter pegado uns três ou quatro no máximo em mais de oito anos de conserto de celular. Entretanto, isso pode acontecer com vocês. Por isso, é extremamente importante que você entenda. Se você fez tudo que eu falei aqui no vídeo, o certo seria você colocar uma peça original retirada. Renan, na minha região, a peça original retirada é muito cara. Nesse caso, pessoal, recomendo que vocês devolvam o aparelho para o cliente. Como assim? Informa para ele que todas as peças que você está colocando estão apresentando o mesmo defeito e que provavelmente o lote do seu fornecedor está ruim. Aí você pode dar um prazo para ele voltar a fazer o reparo caso ele tenha interesse. Por exemplo, você pode pedir para ele voltar um mês depois. Por quê? Porque um mês depois já vai ter trocado todo o lote de todos os fornecedores. Aí você consegue testar e verificar se resolve. É claro, pessoal, que a maioria dos clientes não vai aceitar. Mas nesse caso, pelo menos, você se livra desse aparelho temporariamente para que você não fique com esse prejuízo toda hora. Porque senão, você vai colocar uma peça atrás da outra, vai continuar tendo prejuízo e no final, esse conserto não vai valer nem um pouco a pena. Então, devolve o dinheiro do cliente e explica que você tentou fazer o reparo mas que não foi possível porque as peças do mercado não estão sendo compatíveis com a placa dele. Ou seja, a placa dele está recusando as peças que tem no mercado. Bacana? Entrega para ele e caso ele volte mês que vem, você faz o teste e verifica se dá reparo. Tá ok? E bom, dito isso, pessoal. Espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado cada um de vocês. E se você faz alguma coisa diferente quando você pega um aparelho que fica dando defeito a dica com vocês. Bacana? Bom, dito isso, eu espero agora que vocês tenham gostado do vídeo e espero que ele tenha ficado muito bem explicado. Eu te vejo no próximo e até lá!